Calma, 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 calma. Nossa, eu jurei que eram eles. Eu jurei que eram aqueles pivete, aqueles moleques loucos do caramba, tá ligado? A parada é a seguinte, galera. Como vocês sabem, aqui no meu bairro existem vários e vários moleques. Exatamente, galera. Hoje a chapa vai esquentar. Quando eu digo que a chapa vai esquentar? Porque ela vai esquentar mesmo. Acabou de passar mais um, acabou de passar mais um de bike. Tem uns moleques aqui no bairro que eles vivem... Olha, 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 esse é o BH, esse é o BH. Esse é o BH. A parada é a seguinte, galera. Eu estou aqui na frente do campinho. Aqui atrás dessa casa, que é meio que uma casa, mas na verdade é um centro de eventos. Existe um tal de um campinho que todos os moleques aqui da vila se reúlem, entendeu? O BH tá só passando de um lado pro outro, de um lado pro outro. Ele não vem falar comigo ainda. Então provavelmente esses moleques estão aprontando alguma coisa. E eu quero é achar aqueles loucos. Quero é achar aqueles moleques. São eles ali mesmo. Olha ali. Olha ali, olha ali, olha ali. Eles estão ali em cima ali, olha lá. Um, dois... Eles já me viram. Tem mais gente ali. Deixa eu passar como se eu fingi... Vou fingir que eu não quero nada. Vou fingir que eu não quero nada. E já vou entrar aqui na próxima rua, que é a esquerda. Hoje a chapa vai esquentar. Eu tô avisando que ela vai esquentar. Parabéns, gente, galera. Esses moleques vão ver o que é bom pra eles, entendeu? Eles vivem enchendo meu saco querendo dar um rolê no meu carro, entendeu? No meu Golf GTI. Eu acredito que seja o carro mais forte aqui do bairro, tá ligado, galera? Aqui é a esquina do campo. Nossa, mano, tá tendo jogo no campinho, cara. Eu vou chamar eles. Vou chamar eles pra fazer o seguinte. Ah, vamos dar um rolê de carro? Vamos dar um rolezinho de carro? Vai ser tranquilo. O que eles vivem aprontando aqui? Vivem aprontando aqui na vila e eles vivem aprontando fazendo cagada, entendeu? Principalmente aqueles dois que eu vi ali. Que se eu não me engano é o Arthur e o Vitinho, entendeu? É outro Vitinho. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho certeza que se eu encostar com o carro ali, eles já vão falar. Porra, podia levar nós pra dar uma volta de carro. O que eles menos esperam é que hoje mesmo, hoje, os moleque que tá ali, eu vou levar. Vou levar pra dar uma volta de carro. Só que se eles acham que vai ser tranquilo, eles acham que vai ser tranquilo, hoje eles vão ver. Eles vão... Ai, meu Deus, tá passando gente ali. Tá passando gente ali, meu Deus do céu. Tá vendo como é perigoso ficar aqui, velho? É perigoso, eu tô falando. Mas não vai mesmo, entendeu? Deixa eu pegar meu carro aqui. Só vou dar uma volta na quadra e vocês já vão ver o que que vai acontecer. Vamos embora. Olha só onde que eu vou parar meu carro. Tá todo mundo lá, velho. Tô vendo aqui o Vitinho, que é aquele... Ó, ele acabou de ficar em perco os braços. Aquele é o tal do Vitinho. Ai, tem mais um sentado ali, que é o Luiz. Eu conheço esses moleque, eles aprontam. E aí, meu parceiro? Como é que você tá? Oi? Não, não. Tô fazendo nada não de errado, não. Tá tudo bem com você? Tudo bem? Que bom, cara. Que bom, que bom. Poxa, o dia tá lindo, né? O clima tá meio que ensolarado, assim. Coisa boa, né? Pra pegar o ar fresco, né? Como é que tá as coisas? Tudo bem? Família. Que bom, cara. Fico feliz, cara. Fico feliz. Tá passando por aí? Entendi, entendi, entendi. Ah, eu tô só dando uma volta aí também, cara. Eu acho que eu vou pegar o ar. Vou pegar o ar. Resolvi pegar o ar agora. Vou pegar o ar aí, tá bom, querida? Tá bom? Olha só. Então se cuide, tá bom? Um abraço pra você aí, viu? Tudo de bom, viu? Ô, Fran, tudo bem, cara? E aí, meu amigo? Como é que dá? Tudo bem? Opa, viu quem tá aí? Viu quem tá aí parado aqui, ó? Viu só quem tá aí? É, né? Tô agora. Oi? Voltou agora? Voltou não. Sempre teve aí, ó. Vermelho, velho. É bonito, é forte, né, cara? É, você queria dar um rolê nele? Quer. Oi? Eu quero. Ah, você quer dar um rolê nele? Ah, que legal. Olha só. É só eu sair aqui que eles já vêm, já, né? Opa! Tudo bom, meus queridos? Como é que os senhores estão? E aí? Tudo bom? Olha só, tudo bem? Oi, vai dar o quê? Vai cair aí pro bueiro aí, ó. Vocês viram só quem que tá aí comigo aí? Quem? Quem? Vermelhinho ali, ó. Vermelhão lá, ó. Ah, o golpe. O golpe, né? Coisa linda. E a sua vermelha? Uau! Uau, né? Coisa linda. Vocês não vão encher meu saco pra querer andar nele hoje, não? É toda hora virando. Leva a nós pra dar um rolê? Eu andei. Hã? Eu andei. É, você deu uma voltinha na quadra. Eu andei. Oi? Ah, você não andou. Oi? Nem você, né? Agora vocês estão se fazendo, né? Não, não, não. Sai fora. Ah, tá bom, mãe. Então, e vocês querem dar um rolêzinho? É claro, né? Hã? Ah, eu também que é, né? Vamos nessa. Então, olha o condutor bonzinho. Vamos nessa. Vamos nessa. Vem vocês aqui, então. Fran, pode vir. Pode vir pela bike. Oi, a bike? Deixa aí pra alguém roubar. Hã? Deixa ela. Hã? O quê? Algum lugar. Ah, eu não sei. Olha, eu tô indo pro meu golfe. Quem quiser que venha. Já tô falando já mesmo. Quem quiser que venha. O quê que deu? O quê que deu? Eu não quero briga aí pra ver aqui. Hã? Olha, ele quer ir na frente. Você quer o quê? Isso que eu quero ir na frente. Ah, você quer ir na frente? Ah, então tá bom. Ó, já tem um na frente aqui. Eu não quero briga. Ó, 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 ó. Ó lá que eu vi caindo, hein? Eu vi caindo, hein? Porra, entra aí, Viti. Deixa a bike aí, cara. Deixa a bike aí, cara. Tô falando. Deixa que ninguém vai roubar desse aqui. Bora, bora que eu não tenho tua vida não, cara. É só a voltinha na quadra. E aí o Arthur também. O Arthur tem que vir. Depois eu levo mais. O Arthur tem que vir também. Bora, Arthur. Você não vive mexendo o saco? Hoje você vai ver o que é bom pra todos você andar aqui. Bota o sinto que hoje a nave decola. Todo mundo sinta aí, cara. Sim. Então, porra, eu já venho. Eu já venho. A cerera, tá bom. A cerera? A cerera, deixa comigo. Deixa comigo. Vai, vamos pegar a janela. Vamos abrir a janela aqui de trás. Pode abrir a janela e ir atrás. Fique à vontade, meu querido. Finge que você tá na sua casa, entendeu, meu querido? Desculpa, desculpa, eu a bolha dela. A bolha saiu da bolha. Vai lá, Luiz. Vai lá, vai lá, vai lá. Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Vai lá, cara. Meu Deus do céu. Os dois. Vai, pega o boné. Não sei onde é que tá o boné dele ali, cara. Vai, agiliza, cara. Agiliza aí, que agiliza. Vai, 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 vai. Fecha a porta. Tchau, Luiz. Tchau, Luiz. Ele bate as asas, ele faz ovo. Mas tem muito medo, é do cavião. Ah, acho que quebrou. Quebrou o motor. Vou aliviar. Mentira. Se você não pode saber, é melhor não ser verdade. Quê? É verdade em inglês. Deixa os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tu por cima com a volta Nossa, quem que peidou aqui, velho? Foi o... Nossa senhora, meu Deus do céu, cara. Pra que fazer um troço desse, cara? Meu Deus, tu tá fedendo a agulha. Peraí. Peraí, peraí. Olha, eu cansei, eu cansei. Pode sair todo mundo. Pode sair todo mundo desse carro, vai. Sai agora. Vai, você que tá do meu carro. Vai, sai do meu carro agora. Pode sair do... Já cansei, já. Vai, vai, vai. Pode sair todo mundo do carro, vai. Pode sair. Ai, esse cara queria bater em mim, cara. Esse cara aí, sabia? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Calma, mas eu tava só brincando, gente. Ah, vai, toma. Eu tava só brincando, cara. Eu tava só brincando, gente. Às vezes eu lavo tudo a sério que eu falo também, cara. Pega o carro, vocês são muito burros. Pega o carro, pega o carro. Pô, deixa o carro pra trás. Deixa o carro pra trás. Você que tá dirigindo o meu carro. Você que tá dirigindo o meu carro. Ai, meu Deus do céu. Eu não gosto de vocês. Senhor, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vai, Rua, 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 Rua. Vocês não acreditam que eu acabei de ver, cara. Acabei de ver o negócio. Ó. Tchau, Arthur. Ninguém mandou você que tá aí. Tchau, Arthur. Você deixou ele lá. Onde que ele tá, velho? Onde que ele tá, velho? Ele tá aí atrás, Ricardo. Ele tá no porta-mala? Não tá no porta-mala. Ah, não, cara. Aí é o Arthur, cara. Onde que ele tá? Tô falando sério. Ele tá lá na rua que você deixou ele lá. É mentira, né? É mentira, mano. Fala aí, cara. Fala pra mim. É mentira ou verdade? É verdade, cara. Ele não sabe mentir, olha. Ele não sabe mentir. Mentir. Ah, isso daí. É verdade, cara. Cadê o Arthur, cara? Falei que ele não tá rindo. Isso aí. Cadê o Arthur, cara? Ele sumiu? Meu Deus, eu perdi um integrante, cara. Eu perdi o Arthur, velho. Onde que ele tá, cara? Ele sumiu. Ele tá aí no canto aí, eu já vi. Sai de rir, cara. Olha, olha, olha. Porrada de todo mundo. Porrada de todo mundo, cara. Vamos lá, bapê no meu. Olha aí que falou. Vai lá, Renato. Olha lá a ponta do meu dedo. Ah! O que que é isso, cara? Tava passando uma formiga, eu tive que frear. Vamos, sobe, sobe, sobe. Só pra mim dar uma voltinha só. Só pra dar uma voltinha. Que manda que sou eu, cara. Que manda que sou eu, cara. Entendesse? Ok? Euro, ok? Ok. Na baixa e na baixa. Ok? Na frente é a mesma. 49, 49, 49. 49, 49. 49, ok? Outra, side. Outra, side. Outra, side. 22 dólares. Dólar. Peraí, peraí, peraí. Deu. É que ele deu a louca nele, né? É que ele deu a louca nele. Agora ele ficou mesmo. Tchau, by side, Chuchu. Chuchu. Chuchu, chuchu. Tira, velório. Ah, ficou! 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 Ele ficou mesmo, cara. Ficou, pegamento. Peraí, 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 peraí. Aham, junta e joga fora, né? É, mais ou menos isso. Fica tudo e taca fogo. Quase isso, entendeu? Ih, cara, seu perdido, cara! Entra aí, poxa! Tá lá, não dá mais uma voz. Meu Deus do céu, entra, entra! Alô? 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 Tudo bem? Tudo. Quem tá falando? Aqui, é o tubarão rei dela. Tubarão? Aham. Ó o tubarão, tudo bem? Ó o tubarão. Eu tenho uma pessoa aqui, quer falar com você? Sim. Eu vou passar. Oi, vida. Nossa, miado! Quem que é essa mina? Eu acho que eu conheço, por favor. Eu conheço. Eu conheço. Minha garota. Sai fora! Ixi, louco, fuja! Eu quero dar um beijinho pra você, mas eu não vou te. Vem aqui, vem aqui. Estou aqui em casa. Tá bom, mãe. Eu quero que eu escure. Hã? Eu quero que você dê um beijinho, espelho. Eu quero que você dê um beijinho, espelho. Eu quero que você dê um beijinho? É. Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Eu vou deixar você lá na tela dele, mano. Ah, aqui, ó. Chegamos, chegamos, chegamos. Ei, faz o seguinte. Tem que chamar o tubarão. Porque, ó, você é a Gabs. Você é a Gabs agora. Fechou? Você é a Gabs. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Shhh, pera, 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 pera. Pera, shhh. Fecha a porta, fecha. Shhh, pera. Chegamos mais uma vez, vai. Não, não. Não falei não. Ah, eu não falei pra vocês, meus trouxas. Ah, eu falei pra vocês, hein. Eu quero ver agora vocês voltarem a andar de carro comigo. Eu falei. Eu falei que não ia ser nada bom andar de carro comigo. Eu avisei. Eles não quiseram acreditar. Eu avisei. Essa está pra quem continua querendo andar de carro comigo. Se inscreve no canal, deixa o like. E a gente se vê aí pelo canal. Fui. E a gente se vê aí. E a gente se vê aí. E a gente se vê aí. E a gente se vê aí.